Estar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dá a glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus, derrama a poder Enquanto as maravilhas vão acontecer Mas eu quero cantar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dá a glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus, derrama a poder E coisas maravilhosas vão acontecer Se admire e se ouvir Linguais estranhas ao que falar Ou se admire e se vê Para lhe te encontrar Ou se ouvir O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer E tem que ter se abençoado É só ouvir Mas eu quero cantar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dá a glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus, derrama a poder E coisas maravilhosas ao que acontece Não se admira Não se admire Se ouvir Linguais estranhas Alguém falar Não se admira Não se admira E se vê Para lhe te mandar Ou se ouvir O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer E tem que ser abençoado É só ver Mas eu quero cantar com você, essa nossa canção Que enquanto sentimos, segura a mão do seu irmão Faz aqui o cuidado E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Eu não sei Eu quero cantar com você Eu gosto E aí Eu vou moins Mas eu vou electron Eu vou mudar Eu tenho que ir Eu estou